O governo de Minas oferece mais uma oportunidade para aqueles que queiram voltar aos estudos. Através do EJA, o Colégio Monsenhor Mário de Cama do Rio Claro pretende preencher todas as vagas do ensino fundamental médio e ensino médio regular para o noturno. A campanha vem em 2016, virada educação Minas Gerais. A gente está aqui com o Edinho, que é diretor do colégio, vai falar um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Essas inscrições, Edinho, já estão abertas? Como é que está funcionando? As inscrições estão abertas para o pessoal que está fora da escola voltar. Por isso a campanha vem, virada da educação de Minas Gerais. Então vem para a escola, em algum momento você vai precisar. Tem esse ensino médio completo, fundamental completo. Então a escola está abrindo essas inscrições para começar a partir de fevereiro já as aulas. É de uma oportunidade para aqueles que estão afastados aí da escola, né? Muito, muito. Hoje só não estuda quem não quer. Então a gente está com vaga para o ano que vem do ensino regular, o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. Segundo e terceiro eu já tenho para o ano que vem. Quer dizer, quem tem que fazer essas séries já é certeza, vai começar. E quero abrir um primeiro ano para o ano que vem. E tem o vagas para a EJA, primeiro e segundo EJA, tanto do fundamental quanto do médio. Porque o fundamental, antes a gente tinha o PECOM aqui no Coronel à noite e não tem mais. Então a gente precisa reativar a EJA de fundamental. Com relação ao ano passado, como é que foi o EJA o ano passado? É, o ano passado a gente abriu, a gente fechou um EJA de terceiro ano, no meio do ano. Aí no segundo semestre não teve EJA, porque como tinha terminado no meio do ano o pessoal não procurou. Esse ano a gente conseguiu reabrir o noturno. Meu noturno estava para fechar. Aí reabrimos o noturno com o primeiro EJA, que agora já é segundo EJA, né? EJA faz seis meses e um primeiro regular. Então deu certo para esse ano e a gente não quer deixar acabar. Então vamos, vamos procurar a escola, né? Vamos voltar a estudar. Aproveitar essa oportunidade é única, né? Não, a gente não pode perder oportunidade, nunca. Os interessados deverão procurar a escola até 28 de outubro para preencher o formulário de inscrição com o CPF seu ou do responsável.